Fala rapaziada do canal, no vídeo de hoje você verá uma briga de trânsito entre um condutor de um carro e um caminhoneiro, não temos informações sobre o que poderia ter causado o desentendimento entre eles. Fala rapaziada do canal, no vídeo de hoje em dia 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 em dia. Meu Deus do céu, gente do céu, ele vai b****r o homem, ele vai b****r o homem. Meu Deus do céu, já era, gente. Esse cara, ele é maluco?